Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Festival de Verão de Parnaíba, no Piauí, espera atrair 100 mil pessoas. Polícia Militar do Rio Grande do Norte imposta mais de mil novos soldados. Estagiárias de agência prevenciária no Ceará são suspeitas de fraudar INSS. A Bahia é o segundo estado do Nordeste com o maior número de queimadas. Os detalhes sobre estes principais destaques da região Nordeste, a gente conta agora. Nordeste News está no ar. Em Sergipe, um homem foi preso em flagrante com material criminoso de abuso sexual infantil no celular em instância. Alexandre Filho tem os detalhes deste caso. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. Um homem foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal contra o abuso sexual infantil na internet na manhã desta quinta-feira em instância. Segundo a Polícia Federal, a ação foi deflagrada para cumprir um mandado de busca e apreensão, mas o homem foi flagrado com material criminoso no celular e acabou preso. O aparelho foi apreendido. A investigação teve início no mês passado, a partir da identificação de pessoa que mantinha cerca de 2 mil arquivos relacionados a abuso sexual infantil armazenados em conta na nuvem. A operação está sendo chamada de Vale dos Ventos 2, em alusão ao que, segundo a mitologia, seria o círculo do inferno onde as almas que se entregaram à luxúria são eternamente atormentadas por furacões. Volto com você, Alana. O projeto que organiza o Sistema de Cultura do Rio Grande do Norte é aprovado pela Comissão da Administração da Assembleia Legislativa. O governo justificou a necessidade do projeto como forma de criar diretrizes e bases para a política cultural, assegurando esse direito a todos os potiguares, especialmente em um contexto de redução de recursos destinados à área. O novo sistema será composto pela Secretaria de Cultura, pela Fundação José Augusto e por Conselhos e Colegiados de Cultura. Entre os principais instrumentos de gestão estão o Plano Estadual de Cultura, os Planos Setoriais de Cultura e o Fundo Estadual de Cultura, que vão buscar garantir a execução e o financiamento das políticas culturais no Estado. O projeto visa também integrar e fortalecer a participação social e a gestão descentralizada da cultura, promovendo ações que envolvam diferentes setores culturais e incentivem a criação, produção e distribuição de bens e serviços culturais em todo o Estado. No próximo bloco, ainda falando do Rio Grande do Norte, a Polícia Militar do Estado imposta mais de mil novos soldados. Os detalhes logo após o intervalo. Nordeste News volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. Com 90% do corpo queimado, sobrevivente de queda de helicóptero em Caruaru é transferido para o Hospital de Recife. Os detalhes a gente confere agora com Samira Faustino. Pois é, Alana, o único sobrevivente da queda de um helicóptero em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Henrique da Cunha Santos foi transferido para um hospital no Recife na noite da quarta-feira, dia 11. Segundo a família do empresário, ele teve 90% do corpo queimado no acidente e continua respirando com a ajuda de aparelhos. O helicóptero caiu na segunda-feira, dia 9, em uma área de mata localizada no bairro de Minna Liberato, na zona rural do município. Henrique era o proprietário da aeronave que pegou fogo após a queda. Além dele, estavam no voo os pilotos Raíldo Rodrigues e André Gomes Ferreira, que morreram no local. Volto com você, Alana. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte imposta mais de mil novos soldados no estado. A formatura aconteceu nesta quarta-feira. Foram empossados 1.079 novos soldados no centro de convenções de Natal, com a presença da governadora Fátima Bezerra. O grupo, composto por 839 homens e 240 mulheres, concluiu o curso de formação de praças 2023, que teve duração de 10 meses. A governadora destacou os investimentos em segurança pública, mencionando que mais de 2.609 soldados foram formados e mais de 15 mil promoções realizadas durante sua gestão. Ela enfatizou a inclusão de mulheres na corporação, fruto de alterações na lei para ampliar o ingresso feminino na Polícia Militar. Além dos soldados convencionais, alguns formados vão integrar o corpo de praças músicos, responsáveis pela tradição musical da corporação e da participação em eventos oficiais. Estagiárias de agência previdenciária no estado do Ceará são suspeitas de fraudar INSS. Alexandre Filho volta trazendo outras informações e todos os detalhes. Isso mesmo, Alana. Duas estagiárias e uma agência da Previdência Social de Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, foram alvos de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, por suspeita de fraudes contra o INSS. Conforme a Polícia Federal, as estagiárias atuavam na liberação indevida de benefícios previdenciários para a contratação de empréstimos sem o conhecimento e autorização dos titulares. A polícia descobriu que centenas de beneficiários teriam comparecido até a agência previdenciária de Maracanau, apesar de residirem em outros estados do Brasil. A operação, nomeada Ubiquidade, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra as suspeitas. Três mandados foram cumpridos na cidade onde o crime ocorreu e um mandado em Pacatuba. As condutas dos investigados podem configurar crimes e organização criminosa, estelionato previdenciário, inserção de dados falsos no sistema informativo do INSS, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão. Ainda segundo a Polícia, o objetivo da operação é obter informações para dar continuidade à investigação que apura uma organização criminosa que libera benefícios previdenciários ilegalmente. O objetivo da organização, segundo a Polícia Federal, é a contratação indevida de empréstimos consignados, posteriormente descontados nos valores dos beneficiários. Volto com você, Alana. A seguir, o Festival de Verão de Parnaíba, no Piauí, espera atrair 100 mil pessoas. Até já! Estamos de volta. Festival de Verão de Parnaíba, no Piauí, espera atrair 100 mil pessoas. Andréa Torres volta trazendo os detalhes. O evento tem início nesta quinta-feira com shows musicais de artistas como Wesley Safadão, Natanzinho, Felipe Amorim e Henri Freitas. Além de celebrar a cultura, gastronomia e turismo, o festival promete um impacto significativo na economia local, movimentando o comércio e oferecendo oportunidades de negócios para vendedores ambulantes. E para garantir que o festival ofereça uma experiência completa e organizada para os visitantes. Em sua primeira edição, o evento não só vai atrair milhares de turistas, como também vai desempenhar um papel crucial na economia. A previsão é de que, nos quatro dias de fecha, o festival reúna 100 mil pessoas, gerando um aumento considerável na demanda por serviços de hospedagem, alimentação e transporte. Entrega integrante, perdão, de torcida organizada do CRB é assassinado no clima bom em Maceió. Isso mesmo, Alana. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, na rua Santa Fé, no clima bom em Maceió. Eric dos Santos Carvalho, de 24 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o caso e já solicitou imagens de câmera de segurança para identificar os autores dos disparos. No momento do assassinato, não havia ninguém na rua. A delegada Rosimeire Vieira, da Delegacia de Homicídios, ouviu alguns moradores, mas os mesmos disseram que estavam dormindo e ninguém soube dar detalhes do crime. Disseram apenas que nunca viram a vítima na região. Eric ficou caído na calçada com um ferimento na cabeça. Ele morava no bairro do Jacintinho e deixa a esposa e um filho de três anos. O crime aconteceu poucas horas após o fim da partida entre CRB e Esporte, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, partida disputada no estádio Rei Pelé. Testemunhas disseram para a polícia que os autores dos disparos estavam em um gol de cor prata e fugiram sem ser identificados. Havia marcas de sangue no meio da rua, o que pode indicar que ele tentou fugir mesmo ferido. Segundo a polícia, ele foi atingido por vários tiros, inclusive na cabeça. Volto com você, Alana. A seguir, Bahia é o segundo estado do Nordeste, com o maior número de queimadas. Nordeste News volta em instantes. Até já. Nordeste News está de volta. A Polícia Civil realiza a operação contra pichações em prédios tombados, diz João Pessoa. Samira Faustino volta trazendo outras informações. Exatamente, Alana. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, dia 12, em João Pessoa, numa operação que tinha como alvo suspeitos de realizarem pichações em móveis tombados do centro histórico da cidade. A ação é de responsabilidade da Delegacia do Meio Ambiente e da Polícia Civil da Paraíba e as pessoas investigadas podem responder pelos crimes de danos ao patrimônio público e associação criminosa. A operação foi denominada de rabisco e durante a ocorrência algumas latas de tinta foram apreendidas. Outras pessoas podem ser indiciadas ainda ao desenrolar das investigações. Os alvos foram nos bairros de Gramamé e Valentina e o foco principal foi em pessoas que realizaram pichações em prédios tombados, como por exemplo, a Casa da Pólvora. Volto com você, Alana. A gente continua com as informações do Nordeste News. A Bahia é o segundo estado do Nordeste com o maior número de queimadas. Isso mesmo, Alana. De janeiro a agosto foram registrados 3.356 focos de incêndios. O estado perde apenas para o Maranhão, que possui 6.871 ocorrências. Os dados são do Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ainda segundo o programa Queimadas do INPE, apenas em agosto a Bahia teve 785 focos de queimadas. O oeste do estado lidera o número de casos, com 506 incêndios. Os municípios mais críticos são São Desidério, com 315 focos, Formosa do Rio Preto, com 226 focos, e Cocos, com 201 focos. Caso a população veja algum local em que esteja acontecendo uma queimada ou incêndio florestal, é preciso ligar imediatamente para os bombeiros, através do número 193, informando a localização exata, com um ou mais pontos de referência. Denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais também podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400. Pelo e-mail denuncias arroba inema.ba.gov.br e diretamente nos balcões do INEMA, na sede ou nas unidades regionais do órgão. Volto com você, Alana. Em menos de um mês, quatro mulheres indígenas foram mortas em cidades do Maranhão. Em reunião interinstitucional, foram discutidas estratégias para a prevenção e combate à violência contra essas mulheres. Acompanhe na reportagem de Noemi Reis. O Maranhão já registrou nos últimos dias vários casos de feminicídio contra mulheres indígenas. Ambos os casos demonstram a violência contra povos indígenas no Estado. Em todos os casos, as mulheres eram indígenas de etnia Guajajara e Cricati, que viviam em áreas urbanas de Amarante do Maranhão e Santa Inês. Todos os crimes foram cometidos nos últimos dias em cidades do Maranhão. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, a impunidade ainda é um dos fatores que contribuem para que os crimes dessa natureza continuem acontecendo. Como sim, nós avaliamos que o principal fator que aumenta a violência contra os povos indígenas, nesse momento, nesse momento, onde três mulheres indígenas foram assassinadas, aqui no Maranhão em menos de um mês, é a questão principalmente da impunidade com aqueles que cometem essa violência contra os povos indígenas. Esse fator é um fator preponderante e que tem potencializado esses casos de violência, dado que desde o ano passado, em 2023, nós tivemos, por exemplo, dez assassinatos de indígenas. Desses dez assassinatos, ninguém está preso, não tem ninguém respondendo por esses assassinatos. Então, esse fator é um fator que potencializa esse processo da violência. O outro é o próprio racismo contra os povos indígenas, que ainda existe nos dias atuais. Portanto, são fatores que impulsionam esse processo de violência. Também, há a questão da própria, do espaço legal para que haja as denúncias em relação às mulheres. Nós não temos um setor específico que trata das denúncias de violência contra as mulheres indígenas. É necessário que a gente possa pensar nisso, ter esse espaço, para que elas possam acessar de forma confiável e que resolva a sua situação, à medida que chegue ao conhecimento das autoridades. É um espaço fundamental. O feminicídio de mulheres indígenas foi discutido entre os representantes de instituições públicas e organizações indígenas após esses últimos casos registrados no estado do Maranhão. Agora, o objetivo é adotar uma série de medidas que visam proteger essas mulheres dentro e fora dos territórios. Hoje, por determinação do governador Carlos Brandão, nós estamos aqui para reunir com várias representações de secretarias do governo do estado do Maranhão, com o Poder Judiciário, Ministério dos Povos Originários e órgãos que tratam da questão dos povos indígenas, bem como entidades, como o Conselho Indigenista do Maranhão, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, para nós discutirmos esses últimos casos de feminicídios contra as mulheres indígenas. O objetivo dessa reunião é para que, de maneira conjunta, nós possamos tratar dessa questão, traçar estratégias e encaminhamentos no sentido de prevenir esses crimes dessas mulheres dentro dos territórios indígenas, como também levar ações do governo do estado do Maranhão e de outros organismos, como do Judiciário, Defensoria Pública, para que a gente possa levar essas ações conjuntas para dentro dos territórios e, de fato, fazer uma escuta ativa e tratar no âmbito da prevenção e conscientização, para que nós não possamos mais perder vidas de mulheres indígenas e para que elas tenham a segurança adequada dentro dos seus territórios. A reunião foi articulada após escuta realizada em uma aldeia da terra indígena Arariboia, no último dia 5 de setembro, que abordou os casos recentes de assassinato envolvendo mulheres da etnia Guajajara e Cricati e outras demandas apresentadas pelas mulheres. A secretária adjunta dos Direitos dos Povos Indígenas, Rosilene Guajajara, ressaltou a importância desse momento. É uma demanda que já vem sendo trabalhada aqui dentro da secretaria e hoje a gente vai reforçar ainda mais essa pauta que é tão importante, que é a questão da garantia da segurança dos indígenas dentro dos territórios. Hoje, aqui no governo do Maranhão, nós temos o programa UFT Vida, que é um trabalho conjunto, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Então, hoje a gente vai traçar metas e ações para reforçar esse trabalho conjunto dentro dos territórios indígenas. Então, por isso que essa reunião é tão importante hoje, que vamos tratar dessas ações emergenciais para garantir a segurança dentro dos territórios indígenas para os nossos indígenas. Nas últimas duas semanas, quatro mulheres indígenas foram assassinadas no Estado. Lícia Oliveira Guajajara, de 35 anos, foi morta a facadas em Amarante do Maranhão e o principal suspeito é o companheiro com quem ela vivia há 10 anos. Micaelane Silva Guajajara, de 23 anos, foi encontrada morta com marcas de tiro em um dormitório. O autor do crime seria João Paulo de Oliveira, de 27 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso. Ele foi encontrado morto no mesmo dormitório e a suspeita é de suicídio. Joanilde Rodrigues Guajajara, de 33 anos, também foi morta a facada em Amarante do Maranhão. O autor do crime, segundo a polícia, é o Endel Silva Machado, ex-marido, que foi preso dois dias depois do crime. Já o corpo de Olete Cricati foi encontrado com sinais de violência em uma fazenda em Montes Altos e a polícia ainda investiga o caso. Nós do CIMI temos buscado fazer as denúncias junto aos órgãos públicos, à medida que chegue ao nosso conhecimento, cobrado que essa resolução dos problemas sejam efetivados. E também temos buscado conversar com as lideranças indígenas, conversar com o movimento indígena para que juntos possamos pensar em espaços que venham contribuir para que haja essa segurança. Acho que também temos que pensar, temos feito a formação das mulheres indígenas dentro dos seus territórios, para que elas compreendam a legislação específica relativa aos direitos indígenas, a proteção dos seus territórios, a proteção da sua vida. O apoio às famílias, nesse momento, a gente tem buscado dar, através da visibilidade, fazendo contato, acionando os órgãos dessas famílias, dessas mulheres que foram assassinadas, também das lideranças indígenas, que são ameaçadas, exatamente por entender que esses órgãos têm essa responsabilidade da proteção do território, da proteção da vida, principalmente das mulheres indígenas, que são as conhecedoras do território, que estão responsáveis pelo todo o processo cultural. É importante, nesse momento, a gente fazer, que temos feito isso e dado esse apoio. As autoridades, a gente tem cobrado para que os órgãos responsáveis possam cuidar, possam não deixar com que esses que cometem o crime contra os indígenas fiquem em punho. Então, a gente tem, estamos aqui informando a FUNAI, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, estamos informando o Ministério Público dessa situação e manifestando a preocupação com esse aumento dessa violência contra os povos aqui no Maranhão e que é necessário, urgente, que haja a Polícia de Proteção mais voltada para os povos, que a gente possa pensar nessa situação. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até este momento. Amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário. Não esqueça, nós temos um encontro marcado. Até lá! Tchau!